E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês os pontos negativos desse carinha aqui, o Poco M3 Pro 5G. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago para vocês os pontos negativos do Poco M3 Pro 5G, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar todos os pontos negativos para você. Só que antes, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Caso você queira adquirir esse aparelho, mesmo com os pontos negativos, eu vou deixar os links para compra aí na descrição desse vídeo, em uma loja 100% confiável lá na Amazon e com preço muito bom. E caso você queira, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code Tecnatele, os links estão na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, vamos lá agora para os pontos negativos do Poco M3 Pro 5G. Primeiro ponto negativo desse aparelho está aqui, no seu conjunto de câmeras. Gustavo, por que no conjunto de câmeras? Esse smartphone conta aí com a gravação em apenas 1080p a 30 fps, gente. Na minha opinião, para os dias atuais, isso é um ponto super negativo, tá? Gravação em apenas Full HD. Tem diversos smartphones, até mesmo com a mesma faixa etária de preço que esse carinha, que grava em pelo menos Full HD a 60 fps, o que não é o caso desse smartphone, então na minha opinião, conta sim como um ponto negativo. Segundo ponto negativo também desse smartphone, também está aqui no conjunto de câmeras, tá? Ele tem aí uma câmera macro e ele não possui lente ultra-wide. Na minha opinião, é muito mais vantajoso ter aí uma lente ultra-wide do que uma lente macro. Isso é a minha opinião, eu não utilizo tanto a lente macro, tá? Então, para você pode contar ou não como um ponto negativo, mas na minha opinião é sim um ponto super positivo, poderia ter pegado no lugar da câmera macro e colocado aí uma lente ultra-wide. Terceiro ponto negativo desse aparelho é que faltou aí um som estéreo nesse dispositivo. Vários e vários smartphones na mesma faixa de preço que esse carinha já vem com som estéreo. E para você que joga, para você que assiste filme, série, vídeos, isso conta demais, tá bom? E é um pequeno detalhe, mas que às vezes as marcas não dão a devida atenção no som estéreo, tá? Então, para mim, conta sim como um ponto negativo. Quarto e último ponto negativo desse aparelho também é sobre câmeras, gente. Vocês estão vendo aí que a maioria dos pontos negativos que eu estou tratando com vocês é sobre câmera. Por quê? A câmera, a filmagem e também as fotos de noite desse aparelho não são tão boas, tá? Se você quiser conferir as fotos desse dispositivo à noite, eu coloquei lá no unboxing desse aparelho, você pode verificar. O link do vídeo vai estar aí na descrição desse vídeo, mas eu já te adianto. As fotos noturnas me decepcionaram, não gostei e não ficou com uma qualidade muito boa não, tá bom? Então, esses foram os pontos negativos do Poco M3 Pro 5G. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande e forte abraço para você. Até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho